Olá, maquenzista! Antes de mais nada, seja muito bem-vindo à nossa Faculdade de Direito. Eu quero, primeiramente, me apresentar. Eu sou o professor Luiz Simardi, professor de Direito Processual Civil e coordenador da Prática Jurídica, junto com o professor André Pagani. Então, rapidamente, eu quero te explicar o que é isso, Prática Jurídica. A partir do sétimo semestre da faculdade, então isso não vai começar já, nós passamos a ter as matérias de Prática Jurídica, Prática Civil, Penal, Conciliação, Mediação e Arbitragem, Prática em Direito Público, Prática em Direito Privado, Prática em Contratos e Prática Trabalhista. Nas matérias de Prática, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquele conhecimento teórico que você já teve, até então, ao longo da faculdade, e vai passar a lidar com situações práticas que você vai encontrar na sua vida profissional. Então, a gente vai ter, vai trabalhar com casos práticos, deixando você preparado para ingressar no mercado de trabalho. Você vai, então, em sala de aula, nos nossos laboratórios, lidar com situações que, naturalmente, você vai encontrar, por exemplo, no escritório em que você faz estágio, no escritório em que você for advogar. Essa é a ideia da prática. Além disso, eu quero te convidar para integrar o time do Mackenzie, que participa da competição brasileira de processo civil. Eu, como professor de processo civil, sou um dos professores, não o único, mas um dos professores responsáveis por essa equipe de competição do Mackenzie em processo civil. É uma atividade muito produtiva, a gente aprende muito, a gente cria um relacionamento entre os alunos, alunos professores, e isso é muito produtivo. Então, eu quero te convidar a conhecer a equipe de competição do Mackenzie de processo civil. Um abração e seja muito bem-vindo.